Música Fim de semana, é curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Vente, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, não para, não vai Não para, não para, não para, não para Vente, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Alô? Serra em agente aí, meu fim Bora curtir, vai E aí, me dá Bora que bora Cortou Esse é irado Esse é um dos mais legais, eu acho É isso aqui Vamos, 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 vamos até aqui O que é 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 que é